Ok, Marcão. Mandar um abraço especial, um alô, uma nossa admiração, né, Marco? Acho que é muito. O Birajara Rodrigues, descobridor do Casvarginha, a nossa audiência qualificada que está nos assistindo. Eu, o Marcão, o Jordano Mazuti, né? Acho que todo mundo que está aqui, né? O Niei, o Roberto Munhoz, o Fred, né? A gente é um grande ufólogo. É o maior ufólogo que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Estou falando aqui na Porquê que está assistindo e sabe disso, né? Uma pessoa de grande cultura, inteligência, que faz muita falta na ufologia e que está nos acompanhando aí. Um abraço aí para o Birajara. É uma pessoa que nos ajudou muito na investigação, né, Marco? Você deu materiais, deu dicas na investigação e que se afastou publicamente da ufologia por razões que acho que não cabe aqui discutir, né? E um abraço também para o Diego Muniz, apoiador lá do canal João Marcelo, também que está assistindo. Eu queria perguntar para o Niei, Niei era repórter na época, né, da TV Polsesa. Niei, naquele fatídico dia 20, você recebeu informação de uma movimentação estranha no bairro Jardim Andere. Aí você chegou até o local. Eu queria que você contasse como é que foi esse dia, a sua chegada ao local, o que você viu, o que você testemunhou. Boa noite de novo. A questão, na verdade, foi o seguinte. Eu tinha um programa de esportes na TV, no centro da cidade. Terminou o programa, almocei e fui para casa. Eu morava no alto do Sion. Por baixo também dá para chegar ao local com facilidade. E foi questão de, menos de meia hora depois, o final do Serginho Avelar, muito amigo do Bira, né, e que já tinha mexido com ele alguma coisa sobre o caso Baipendi, né, foi, bateu em casa, moço, moço, aconteceu ao Bira, acabou de passar uma coisa quente para mim aqui, e houve um avistamento, e você é o melhor que tem para a gente sair correndo atrás. E eu falei, ah, Sérgio, você está de brincadeira comigo. Não, tem, sim. Eu falei, mas quem que é? Ele falou quem que é. Eu falei, não, eu sei, conheço as meninas, sei quem são. Eu falei, mas onde que foi? Ah, foi lá, estão lá perto do ginásio do Marcão, já tem a movimentação. Eu tinha um Fusquinha na época, entramos no Fusca e fomos lá. Ah, eu, na verdade, como eu sou da cidade, eu moro há muito tempo na cidade, então, na hora que ele situou para mim onde é que estava, eu falei, ah, vou chegar em cima. E nós só nos tínhamos um barranco até, aí parou o exército, opa, vocês estão indo para onde? Não, vamos ali, não, vocês não podem passar aqui. Por que não? É assunto de segurança nacional. E eu vendo a movimentação. Enquanto eles nos barravam, dava para ver, do local onde eu estava, dava para ver no meio dos eucaliptos, a movimentação, estava acontecendo alguma coisa. E nessa, nisso eu tentei passar, não, vocês não podem, eu fechei o carro e falei, ah, então tá, até logo. Ah, o senhor vai indo aonde? Falei, não, eu vou andar por aí. Não, o senhor também não pode sair daqui. Ah, mas por quê? É assunto de segurança nacional. E nós não conseguimos sair dali, porque eu sabia perfeitamente que se eu saísse dali com carro ou sem carro, eu daria a volta, eu conheço o terreno, eu conheço a região e chegaria no mesmo ponto, ponto, aliás, onde estava o Rubão. E o Rubão estava sendo, então eu estava bloqueado de um lado com o Sérgio e o Rubão bloqueado do outro. E o pessoal do exército ali, não, isso aqui é assunto de segurança nacional, vocês não podem passar. Eu lembro perfeitamente, escureceu uma chuva, depois clareou do nada, e a coisa foi assim, eu cheguei lá, eu vi a movimentação no meio do mato, eu vi que estava acontecendo alguma coisa, mas vi principalmente o pessoal do exército ali, que não deixou que a gente passasse, nem largando o carro, nem indo a pé, nós não poderíamos passar ali, porque estava sendo tratado um assunto de segurança nacional. aí, depois que a coisa foi rodando, né? Ô, Nier, é só para deixar claro, então, eu acho que essa informação é muito importante, você, naquele fatídico dia 20, então, você viu uma área bloqueada e você viu militares do exército brasileiro? Sim, foram militares que não deixaram que eu passasse, né, naquela época eu não sabia precisar se era da ESA ou não, posteriormente, agora, depois de muito tempo, eu sei que foram algumas pessoas destacadas de outros batalhões que vieram para, e isso faz um sentido, porque muita gente daqui de Varginha estava na ESA, então, seria difícil alguém conhecido, ô, tá, ô, peraí, né, então, veio gente de fora ali, eram militares, eu os vi nos pararam, não, vocês não podem passar aqui, não, eu vou a pé, não, também não pode, mas por quê? Não, é assunto de segurança nacional, é, isso aí, nós vimos, eu vi, Sérgio Avelar viu, muita gente viu, e agora, depois de muito tempo, estou sabendo que o Rubão, do outro lado do terreno, também viu a mesma coisa.